Fala, galera! DR18GAMERA aqui na área com vocês pra mais um vídeo, rapaziada, galerinha! Hoje mais um vídeo aqui de atualização do Domingão, aqui no meu, no seu, no nosso amado e cheiroso modo Dream Team do EFootball 2023. Antes de mais nada, como sempre, o DRzão pede pra você aí, sobe o seu like maroto nesse vídeo. O like tá ativo, se sim, muito obrigado. Não esquece do like, não. Subiu o like? Brigadão. Se puder também, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp e muito mais. E claro, se você não for inscrito aqui do canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar, não quer perder nenhuma novidade no mundo do EFootball, meu amigo. Você está no canal certo, só falta você se inscrever aí embaixo, onde a gente inscrever-se, ativar o sino, colocar todas as notificações e, claro, se inscrever também no nosso canal secundário. Link do nosso canal secundário tá aí na descrição desse vídeo e no comentário fixado, beleza, rapaziada? Vamos aqui pra atualização do Domingão. Vamos ver o que nós temos de novo aqui no EFootball 2023. Enquanto carrega aqui, você vai subindo o seu like. Vamos lá, vai se inscrevendo no canal. Lá aqui, vamos ver. Authentic Team. Vamos ver se tem algo. Não tem nada no Authentic Team, né? Tudo normal. Vamos ver no Dream Team. Dream Teamzão aqui. Evento aqui contra o computador, evento da J-League, tá, rapaziada? J-League aí. Vamos lá. É, você colocando os jogadores que atuam em qualquer time aí da J-League, primeira ou segunda divisão, você consegue mais pontos no evento. Evento contra o computador. Se você fizer mil pontos, você ganha 30 mil GP. Dois mil pontos, mais 30 mil GP. Três mil pontos, um programa de treino de habilidade. E depois, a cada mil pontos, você ganha 100 GP. Beleza? Vem aqui. Chegou aqui também um J-League online, tá, rapaziada? Vamos lá. Vamos entrar aqui pra ver. Ó, você tem que montar, pra você conseguir jogar o evento, você tem que montar um time de jogadores que atuam na J-League. Não precisa ser um clube específico não, tá, mano? Você pode pegar cinco jogadores de cada time aí, mano. Incluir 18 jogadores aí no seu time. Sendo todos eles jogadores que atuam na J-League, primeira ou segunda divisão, que você consegue entrar no evento. Montou o time? Tem três desafios. Desafio 1, acumule um ponto no máximo de três partidas. Desafio 2, acumule três pontos no máximo de três partidas. E desafio 3, acumule cinco pontos no máximo de três partidas, ok? Aqui, ó, premiação do desafio 1. Um programa de treino de habilidade no primeiro. Você conseguindo a primeira vitória, você ganha um programa de treino de habilidade na sua primeira vitória. Sem GP da segunda vitória em diante. Premiação do desafio 2. Você ganha dois programas de treino de habilidade na sua primeira vitória. E sem GP da segunda vitória em diante. Premiação do desafio 3. Você ganha cinquenta moedas e fútbol na sua primeira vitória. E sem GP da segunda vitória em diante, beleza? Vamos ver aqui. Vamos ver se nós temos algo aqui. Vou só recolher minhas moedinhas aqui. Ver aqui as cem moedas. Espera aí. Vamos ver nas lojas de pontos e fútbol se veio algo. Itens. Continua a mesma coisa. Uniformes. Mesma coisita. Esse uniforme feio. E jogadores. Também continuam os mesmos jogadores, tá? Então vamos aqui ver quem são os jogadores da semana e fazer nossos packs, né? Deixa eu só vir aqui rapidinho, mano. Só aqui rapidinho comprar aqui, mano. Quenta moedinha? Só pro DR poder fazer os packs, né, mano? Enquanto isso você vai subindo o like rapidinho aqui. Espera aí que é coisa rápida. Vai, vai. Vai processando. E foi. Tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E vamos ver, né, mano? Já sabemos que é jogadores do Arsenal, né? Que estão chegando aí. Vamos ver quem serão os três jogadores que o DRzão vai tirar. Beleza? Tem aqui um contrato. Jogadores do Arsenal, só isso que veio, né? Veio aqui também da liga inglesa, né? Chegou aqui também esse pack aqui, ó. Aí, ó. Lembrando, cada pack desse aqui sem moedas, ok? Se você quiser tirar todos os jogadores, você pode. Cada jogador sem moedas. Cada pack, né? Beleza? E tem também esse aqui do Arsenal, que você pode fazer no máximo de três packs. Pelo que parece, Gabriel Jesus deve pegar um 99, Martinelli 97. Pelo que parece, né, mano? Olha aí, os jogadores. Quero que você comente aí quais jogadores desses dois novos packs que você achou que é o mais top. Vamos ver aqui quem serão os jogadores que o DRzão vai conseguir, né, mano? Lá, como sempre, né, mano? O melhor da atualização de domingo é a musiquinha, né, mano? Veio a fera, hein? Veio a fera aí, né, mano? Bom lateral. Não sei se se iguala ao big time dele que saiu, né? Provavelmente não. Mas é um ótimo lateral. Vem aqui. Bora. Segundo pack. É ele. Tem uma galera na live, lembrando que a gente gravou esse vídeo em live. Tem uma galera na live falando que, ó, o Ative Plus. Olha aí que já tirou o Gabriel Jesus de primeira, hein? Vamos, Kevin, Brunão, Henricão, TK, T1K. Todo mundo na live aí, mano. Novo foot, Brunão. E vamos pro último pack. Já vai subindo o seu like. Não esquece, mano. Sobe o like. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp e muito mais. Se não for inscrito no canal, mano, gostou do conteúdo, vai acompanhar. Não quer perder nenhuma novidade no mundo de futebol. Se você está no canal certo, só falta você se inscrever aí embaixo. Onde está escrito inscrever-se. Ativar o sino, colocar todas as notificações. E se inscrever também no nosso canal secundário. Link do nosso canal secundário está aí na descrição desse vídeo. E no comentário fixado. Beleza? Vamos ver aí, ó. Foi o parque. É ele. Nosso pack foi bem mediano, né, mano? Bem mediano o nosso pack, mano. Bem mediano. E como sempre, né, rapaziada? A DRs vão trazer novidades pra vocês aqui no final do vídeo da PlayStation, mano. É você aí, mano, que joga no seu Play 4 ou Play 5. A PlayStation está em promoção, mano, de jogos aí, ó. Por até 80% de desconto, tá, galera? Olha só, mano. O Mortal Kombat aqui, ó. Mortal Kombat 11. Ele está com 85% de desconto, mano. Ele pra PS5, PS4. Valor normal dele é R$279,99. Está por R$41,99. Tem aqui também, mano, o UFC, mano. Com 83% de desconto. O valor normal dele é R$298,90. E está saindo por R$50,81, mano. Tem aqui também esse jogaço aqui, ó. Top demais também. Que está com 70% de desconto. Ele, o preço normal, é R$348,99. Está saindo por R$104,00. Adoro o Donation. E R$69,00. Teve Donation na live. Fala comigo. Salve, doutor. O T-O-M-I-Y-S-U. Upa como zag. Aí, ó. Ele é brabo. Valeu aí, meu mano. Meu mano. Foi quem que doou. Foi o mano T1K03. Obrigado pela Donation, mano. Já agradeço aí, meu amigo. O Gotham aqui, rapaziada. O Gotham também, mano. Olha só, está aí com 67% de desconto de R$449,99 saindo por R$148,99. Lembrando, essa promoção é só até o dia 7 de junho. Beleza, rapaziada? Então, ó. Vai lá, rapaziada. Aproveita aí pra você comprar o seu game, mano. Favorito. Com desconto top na PSN, PS5 e PS4. Valeu? Então é isso aí. Um abração. Tchau, tchau, galera. Fui. Abraço. Tchau, tchau.